Gleice O que você tá comendo? Então, minha irmã É que eu tava ali com uma vontade de comer alguma coisa Aí eu peguei o seu M&M Ah, Gleice, seu boludo, eu vou te pegar Ah, mamãe, me ajuda! Quem foi que comeu toda a Nutella? Não fui eu! Gleice, me diga uma coisa Você achou esse chiclete aonde? Eu achei na geladeira Peraí, aquele que estava na geladeira embalado num saquinho plástico? Sim, mas tá gostoso esse chiclete, viu? Isso não é chiclete não, Gleice Como assim não é chiclete? Isso aí é o cocô do bebê da vizinha Que ela pediu pra guardar aqui que ela vai fazer de adubo Hoje eu tô mechigando cocô? Tá! Cocô gostoso da bexiga Credo!